ORA! Isso começou aqui Isso começou aqui Não sou, não sou, não sou Isso começou aqui Na minha mente o seu ser fez se parecendo É só o mundo, 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 mundo E eu não faço a nossa Isso, eu não faço a nossa Vamos ver a minha paz Lá, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho